Puxa, cara, eu fico contente que tenha acabado. Ô, Monkey! Ô, ô, ô. Cadê o meu carro? Sabe, aquele carro já tinha rodado um bocado. O que é que você fez com o meu carro? Sai fora, grandão. Não foi culpa dele. É, foi você que deixou ele ir, não foi? Foi a última vez que você me disse o que fazer. Você deixou a porcaria da Teco vencer a gente. Se eu estivesse na corrida, ele nunca teria vencido. Eu não venci. Você não conseguiu a Seller Charger? Não. Um dos drones deve ter chegado ao final da pista antes de mim. Mentira! Ele foi o primeiro a passar pelo portal. Eu vi. Por que você não olha a fita da câmera do meu carro? Sua câmera deu defeito. Ele está querendo a Seller Charger só pra ele. A não ser que esteja guardando pros drones. Eu tenho uma ideia. Vamos desmontar o carro dele pra descobrir. É isso aí. Vamos desmontar. Isso não será necessário. Dig vai escanear o carro, o Curt, e qualquer traço de energia do Seller Charger. Isso vai desfazer os Metal Maniacs? Muito bom. Isso não vai provar nada. Eu sou o líder dos Maniacs e disse que pra mim tá bom. Escute, Taro pode ser um Metal Maniacs, mas não é mentiroso. Ah, tá dizendo que eu sou?